Coisa mais linda, o lugar aonde vivo A fauna e a flora tá de bem aqui comigo Respeitando as diretrizes, tenho tudo o que preciso Um pedacinho de chão, pra tirar o meu sustento Quando quero descansar, vento, mato, adentro Lá na lagoa, eu arrumo meu jacar Para pescar uns peixinhos, pra gente saborear Aqui também tem um belém do arão E as estrelas cadente, lutando de lugar Cantinho bom assim, a gente deve preservar Na beira d'água também tem as plantação Colho tudo bem fresquinho, pra minha alimentação O terreiro cheio de galinha, pra fazer o meu pirão E as vaquinhas passando, a beira do ribeirão Coisa mais linda, o lugar aonde vivo A fauna e a flora tá de bem aqui comigo Respeitando as diretrizes, tenho tudo o que preciso Um pedacinho de chão, pra tirar o meu sustento Quando quero descansar, vento, mato, adentro Lá na lagoa, eu arrumo meu jacar Para tirar os peixinhos, pra gente saborear Aqui também tem um belém do arão E as estrelas cadente, lutando de lugar Cantinho bom assim, a gente deve preservar Na beira d'água também tem as plantação Colho tudo bem fresquinho, pra minha alimentação O terreiro cheio de galinha, pra fazer o meu pirão E as estrelas cadente, lutando de lugar